E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube galera Survival tá, aquela mistura de Minecraft com Last Day O jogo tá, cara, tô curtindo demais esse jogo aqui que eu tô relembrando na época do Last Day O começo de tudo tá galera, é o seguinte Vamos lá, vocês vão baixar o jogo da seguinte forma Vou deixar o link aí embaixo na descrição do aplicativo APK Puri Beleza, vocês vão baixar e instalar o APK Puri Se você já tiver o APK Puri, beleza E eu vou deixar o link do jogo direto que vai te direcionar pra pasta Na verdade vai te direcionar pro aplicativo da APK Puri e lá vocês baixam, tá galera Tomara que dê certo pra vocês, para alguns aqui deu certo, uns colegas meus aqui Os camaradas lá do grupo do Facebook, beleza Se você quiser baixar através do Facebook, o link do meu Facebook tá aí na descrição Só entrar ali e pedir pra participar do nosso grupo Que a gente vai tá te aceitando lá E lá a galera fez umas postagens lá Eu fiz a postagem e meus camaradas colocaram lá nas mensagens lá Como que faz, tá galera Então eu conto com o apoio de vocês aí Brotando o like de vocês e compartilhando esse vídeo com o amigo, valeu Então vamos lá que o vídeo é maneiro Vamos entrar na nossa base aqui galera e vamos que vamos, tá Beleza, deixa aí ó Hashtag inscrito novo Hashtag tá jogando esse jogo aí, beleza E vamos que vamos, tá galera Vamos que vamos aí que a parada vai ficar insana Galera, vou postar vídeo no canal novo Ou hoje, mais tarde Ou amanhã, tá galera Conto muito com o apoio de vocês aí pro canal novo aí Bombar, valeu galera Pro canal novo bombar, ó Tem as paradas aqui, ó Já fizemos set e ferro Mas vamos guardar as paradas aqui de boa Pra gente ficar Insanidade, tá galera Insanidade aqui, ó Vamos jogar essas paradas pra cá O que mais a gente joga pra ali? Ali não tem mais nada pra jogar, galera Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui na parada de cenoura aqui, ó Tem 14 cenouras aqui Vamos jogar mais Vamos jogar mais aqui, ó Pra completar, beleza Joga essa cenoura pra cá E a gente vai guardando as paradas aqui Pra gente poder organizar a nossa base, tá galera A ideia é a gente organizar a nossa base Que a gente tem que fazer mais caixote aqui Pra ficar top Na verdade eu vou fazer logo um caixote aqui, galera Vamos fazer mais um caixote aqui Vamos fazer mais um chão aqui Vamos melhorar a nossa base aqui, ó galera Vamos melhorar a nossa base aqui Joga pra cá, beleza Vamos juntando tudo aqui, ó Ó, moleque, ó Como é que tá ficando? Show de bola Beleza Mobília não tem Então vamos lá, galera Vamos lá fazer mais uns caixotes aqui, ó Um E tá cheio aqui nosso inventário Tá cheio nosso inventário aqui Vamos construir aqui, beleza Tá aqui, ó Vamos deixar do lado de lá Bem com espaço maneiro ali, ó E vamos lá Vamos construir mais um Vamos construir mais um aqui Pra poder ficar louco mesmo A gente expandir a nossa caixanga aqui, né galera Pra Depois O que que acontece? Eu já tô com itens E eu não consigo Guardar eles, galera Vamos pegar aqui, ó Cadê? É Vamos ver aqui, ó Aqui a gente tem essa A sala de armas aqui Vamos jogar essas paradas pra cá E vamos jogar o que pra ali? Vou pegar esse Pé de cabra aqui Não, vou levar o rachacuca Não tem jeito Vou levar o rachacuca E vou levar o pé de cabra Tá, galera? Vou levar o rachacuca E vou levar o pé de cabra Aqui a gente guarda o que aqui? Aqui a gente já guarda tudo aqui, ó É, complicou Vamos organizar aqui Vamos primeiro aqui Na parada da moda O caminhãozinho, né galera? Quem a gente consegue jogar pra jogar Se eu jogar pra cá Vai isso aqui Show Cigarro não, né galera? Cigarro a gente pega e joga aqui, ó Joga o cigarro aqui Joga essa parada aqui Mas a parada é única Aí atrapalha, né galera? Atrapalha Vamos lá Beleza Joga a bota pra cá Cadê aqui? Aqui são as pedras, tá? E aqui são as madeiras, né? Tá certo Vamos fazer esse baú aqui, ó Esse baú aqui A gente joga essas paradas aqui Mais Mais de boa, né? Vamos jogar o combustível ali também, galera? Vamos jogar o combustível ali também Aqui a gente faz a Sala de comida E vamos lá Vamos pegar mais Vamos fazer mais dois baúes Mais dois baúzinhos A gente Fica top Vamos colocar aqui, ó Construir Beleza Constrói aqui mesmo Tá bonito E constrói o outro aqui, ó Coladinho Beleza E aqui a gente joga as paradas aqui, ó Joga isso aqui Joga cigarro A roupa, galera A roupa Eu vou jogar essa aqui, ó Vai ser bem útil pra gente, tá galera? Vai ser bem útil pra gente Beleza Agora a gente vai pegar aqui Vamos tomar um banho aqui, galera Tomar um banho pra poder A gente vai pegar água primeiro, né? Quatro garrafinhas de água Vamos usar Show Ih, deu vontade de mijar, galera Vamos mijar ali dentro do banheiro ali mesmo, né? Galera Já tomando banheiro Vamos De boa, né? De boa ali Lembrando, galera Ih, rapaz Já te sujou a porra toda Lembrando, galera Que vou deixar o link do APKPUR E o link direto Pra encontrar o jogo na APKPUR Porque esse jogo não tem no Brasil Tá, galera? Então Beleza Se você não tiver conseguindo Você entra lá no No meu Facebook Lá No grupo E vê lá como é que funciona As postagens lá Tá, galera? Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar carvão aqui Show Vamos botar carvão aqui na parada aqui Vamos botar carvão aqui Beleza Vamos ver onde vai guardar o carvão Vamos guardar o carvão aqui, ó Isso aí, galera Isso aí A gente guarda o carvão aqui Ah, deixa eu ver Vamos aqui, ó Tábua, né, galera? Vamos pegar tábua aqui Show Vamos lá Vamos pegar armadeira aqui Pra gente poder fazer mais Mais tábua ali, né? Pera aí Show de bola E depois a gente bota tábua ali Pra poder fazer o carvão Enquanto a gente estiver lotando de carvão ali Na verdade são Tô dando uma olha aqui na parada das tábua aqui, né? Vamos lá Quando tiver Um cachotinho ali de De carvão, né? Beleza Show Vamos botar um dividir aqui, ó Aqui a gente bota 15 Porque Vou mostrar pra vocês aqui Como é que funciona o projeto, ó Uma tábua Você faz dois carvões Entendeu? Então, show Vamos partir aqui com tudo aqui, galera Vamos lá Vamos invadir um setor Pra gente subir nosso XP aí E ir com tudo pra cima dele Então, galera Pra baixar o jogo É só ir embaixo aí Na descrição aí, valeu? Tomara que dê certo pra vocês Se der certo Deixa no comentário aí Show Se não der certo, né, galera Infelizmente Nós tentamos, tá, galera? Vamos lá Vamos botar um correr aqui Na disciplina Sempre no começo aqui A gente vai Na floresta e pedreira Nível 1 Não precisa de desespero, tá, galera? Não precisa de desespero Ah, não Precisa de Farmar Não sei o que lá Não sei o que lá Tem melhores itens Não, galera Vai na boa Vai na boa Quando tu já tiver com bastante equipamento No nível legal aí Aí você parte com tudo pra cima das paradas Valeu? Olha aí o rachacuca Na nossa mão aí, galera Peguei na caixa de ajuda, tá, galera? Na caixa de ajuda aqui, ó Caraca Uh, 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 uh Moleque Sumiu, cara Sumiu Que isso, cara? Que rachacuca é esse, mano? O Jô mandou pra lua Ó, já começa a pegar Essas paradinhas aí, ó Eu vou utilizar Esse rachacuca aqui, galera Que ele já tá na merda já, tá? Por isso que eu vou utilizar ele Senão eu ia Ia manter ele de boa, tá, galera? Vamos lá Vamos pegar aquele outro ali por trás ali, ó Vamos lá Por aqui Esse é de 40 Depois a gente pega com Show Capotou Vamos lá Caralho O sangue tá espalhando aí no chão, né, galera? O sangue tá espalhando aí no chão Acabou aqui, ó Agora a gente vem aqui com o nosso Pé de cabra Boladão, né, galera? Pé de cabra Boladão Vamos pegar aquele ali por trás ali Ele já viu a gente, tá, galera? Já viu a gente ali Então vamos lá Beleza Show Já era Toma Caraca, moleque Tuba tá mal mesmo, galera Tuba tá mal mesmo Vamos lá Vamos pegar aquele ali por trás ali, ó Pega ele Show Uma só com o pé de cabra já mata, né, galera? Show Aí sim, galera Aí sim Eu tô pensando que tô apertando ali Mas não tô não, galera Ó, esse aqui é carne de pescoço, tá? Pega ele ali, ó Show Tá bonito Tá bonito Tá ficando top a parada aqui, ó Vamos pegar esse aqui por trás aqui, valeu? Pega a gente que consegue passar aqui, galera? Consegue Ah, moleque Pega aí, ó Show 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 de bola Eles vieram tudo pra cima do tubo aí Tem que passar a pecar eles, tá? Beleza Vamos lá Vamos destruir todo mundo ali Cara, tô muito viciado nesse jogo, galera Muito viciado nesse jogo mesmo Vocês não fazem ideia Toma Tem um candão que caiu daqui, hein, galera É o quê? Aí, ó, galera, ó A senha do bunker Vou até tirar um print Pô, pensei que nem saiu o print da parada É Agora feio Agora feio Beleza Pega aí esses itens aí Show Caraca, tem zumbi pra caramba, malandro Pra matar esses zumbis todos aqui Vai ser carne de pescoço Vai demorar pra caramba Mas olha isso, galera Aí vai mais de boa Esse aqui não tem jeito, cara Esse daqui é no celular Busca todos os áudios que saem ao redor, tá, galera? Infelizmente Então paciência aí, valeu? Paciência aí E vamos lá Vamos pegando as paradas todinhas aqui, ó A gente não pode deixar passar, hein, galera? Depois eu pego essas paradas aqui Vamos matar logo esse Candango aqui logo de frente Aqui, logo aqui, ó Show Vamos pegar logo esse aqui, ó Tá bom então Já matamos todos eles, então Beleza Destruímos geral Destruímos geral, galera Destruímos geral mesmo Vou deixar no automático aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó Já tô indo pro nível 16 Vamos ver se a gente desbloqueia alguma coisa no nível 16 Vamos ver aqui, ó Nível Desbloqueia, ó, galera, ó Caraca, vimos um zumbizão ali A gente já sapecou ele, galera Já sapecou ele aí Beleza Vou comer aqui Vamos ficar full aqui na parada aqui Pra gente não dar mole, tá, galera? Tão um pé de cabra aí, ó E acabou Acabou o negócio do Tem que fazer pedra Não tem jeito Beleza Então, galera Tô partindo aí Um abração Fui